Companheiro, dá pra mim aí um si bemol aí. Si bemol ou um laço de tenido. Isso. Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero Essa música a gente gravou ela, cara Eu nunca cantei essa música, eu acho Tenho quase certeza disso Por quê? Não foi um grande sucesso nosso Ah, não foi Sério Acho engraçado ele falar não foi um grande sucesso O lado de D a Z Dele é hit Não, ele não foi mesmo É hit Não foi trabalhado essa música nem nada Mas agora Quando a gente ama demais Quando a gente Aí a gente começou a fazer essa brincadeira As pessoas estavam pedindo essa música demais Então vamos atender Quando a gente ama demais Vamos cantar ela? Vamos Tocar ela Não sabe pecar essa danada Depois a gente faz aquela tercinha A gente grava no outro canal Aquela tercinha aqui lá em cima Fica bonito pra caramba Eu vou insertar uns violões no meio também Uns detalhezinhos Porque essa pedida não tem mais Se a gente não caprichar A gente tá ferrado Então vamos caprichar Vambora Vamos caprichar Tá o que? Tá no tom original não Tá meio tom abaixo Meio tomzinho só É, vamos lá gente Vamos ser mais humilde um pouquinho Canta mais baixo um pouquinho Meio tomzinho tá bom, né? Meio tomzinho Meio tomzinho Tá bom, então bora Simba Simba Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte desprezou Você não entende nada É um sonho na calçada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração partido ao meio História que ninguém contou Quando a gente ama demais O amor é Deus É vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais Quando a gente ama demais Quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor não tira a bola perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração O que faz Aqui não, meu filho Aqui não Senhora Boa demais Só o ouro Só o ouro